E finalmente chegou aqui a pecinha que estava faltando da lixadeira, que tinha quebrado. A outra quebrou essa parte aqui quebrou. Então já já a gente mostra botando. Vamos trocar a peça. É isso ai pessoal. Essa máquina é uma lixadeira. Não sei se viram. Essa peça foi danificada. Essa parte aqui. Vocês conseguem ver. Essa aqui. Junto com essa aqui. Essa parte seria fragmentos daqui. Agora me tira uma dúvida. Isso aqui é ferro né. Isso aqui é aço. Essa base é um plástico. E isso aqui é plástico. Mas isso daqui não né. Essa também é um plástico. Do mesmo jeito também. É o mesmo tipo de plástico. Acho que porque está meio sujinha. Está sujinha. Aí fica parecendo que é. Borracha, tudo isso está sujo da poeira de uso. E isso daqui a gente vai lavar para poder instalar. Inclusive o rolamento também vai ser retirado aqui. Para poder lavar tudo. E montar na peça nova. Toda essa parte aqui vai ser retirada. Que é a trava da lixa. A base da lixa. Tudo isso aqui. Vai ser colocado nessa peça nova. Essa borrachinha devia vir outra né. Isso. São kits separados. Já que o pessoal só vende tudo com kit. Inclusive suspensão. Tudo que tem aqui dentro. Vai ter que ser retirado. Para vir para a peça nova. Isso daqui são tudo componentes separados. Ok. Existe um componente já montado. Tudo deveria. Mas. Porque desgasta tudo né. É. Enfim. Inclusive as suspensões aqui também. Já foram lavadas. Essas bases são suspensãozinhas. Que ela trabalha vibrando. Eu acho que com o tempo. Desgaste o plástico e quebra. É. Mas foi um bastante tempo até né. Foi. Já foi o que. Uns. Quatro anos. Cinco anos que comprou. É. Né. E usa. A gente usa muito ela. E assim. A pecinha foi o que. 26 reais. 26 reais. 26 reais. Essa pecinha. O valor da máquina. Que é. Uns 500 reais. Então. É tranquilo. Vou colocar uma ferramenta aqui. Cobrificá-la com a peça toda. Vamos montar. Bora lá. Bora lá. E esse trato que tá dando nela aí agora. Já montou né. Já montei a finalização. Só não troquei. Você vê aqui ó. Você vê a fininha aqui. Ele é pra. Não ter muito atleta da lixa. Com a. Parte. De ácido. Parte rígida né. De alumínio. E plástico aqui dentro. E daí. Já foi colocado. Montado a suspensão. Montada a trava da lixa. É. No painlapse. Eu mostrei que eu. Fui. Voltei nesse daqui. Eu tenho tirado a nova peça. Porque essa trava aqui. É bom colocar antes. Hum. Vocês viram aí né. E. Agora é hora da verdade. Vamos ver se funcionou. A lixa. Tá sem a lixa né. No caso ela se vai aí. Ah sim. É. Já pode abrir uma. Assistência técnica. Tá melhor do que a daqui. Que a daqui a gente levou. Ele não tinha nem peça. E daí a gente foi. Consegui uma peça. Pelo shopping. Como vocês viram aí. Montando aqui. Rápido. Acho que não deu. 20 minutos. De serviço. É. Para estar com a peça montada no lugar. Se você fosse uma assistência assim. Ia cobrar pelo menos uns 200 reais. Ia passar uma semana. Ia cobrar uns 200 paus. É. Aqui a máquina. E ainda tem uma coisa. Ainda fizemos a limpeza toda no motor. Tanto o sistema dela da poeira. Que vem com o tempo. A gente fez toda a limpeza. De restrição. De enrolamentos. E aí em tudo. Agora vou fazer meu serviço agora. Você pode fazer meu serviço. Tá entregue. Valeu. Assina nós.